Olá pessoal, bem-vindo! Eu sou Dan Robbins, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, não custa nada de graça! E gente, hoje eu tô aqui com o Heros, o pessoal imagina, mas o Dan tá fazendo sobrevivência com o Heros, é com o Heros! Bom, o seguinte que a gente fez, gente, ó, eu coloquei no bocão lá, realmente, a Valkyrie, tá? E tô usando uma mica na Prime, o que eu vou fazer aqui pra vocês entenderem aqui? Vamos ver se eu vou acompanhar os últimos minutinhos. A número 1 do Heros, quando você joga aquela corrente, ela pode dar muita armadura, então o que eu vou fazer? Jogo 1, certo? E a 2, que eu substituí do Heros, eu coloquei da Valkyrie, que além de dar muita habilidade de ataque, me dá também armadura, tá? Beleza? A 3 eu uso pra poder não ficar sem mana, e a 4 eu tô usando, eu tô lutando, pra poder matar o Alcoólito, beleza? E aí no finalzinho eu explico de novo a Bíblia pra vocês, e tô usando aqui a Manicana Prime, show? Tá tudo certinho aí? Então vamos lá, voltar ali, espero que sempre eu dou uma paradinha aqui. Vamos lá, aperto um de novo aqui, a Manicana Prime aqui, ó, correntei eles, tá? Pode perceber que ali atrás, ó, vai ter muita... Ai! Peraí que... Vai ter bastante, ó, bastante mana subindo ali, ó, aperto um, aperto lá. O que aconteceu aqui? Ó, o 1 aqui foi correntado, pulo 3, ó, eu deixo só uns 10 segundinhos só, tá? E o que eu matar me geram, pode ver que ali atrás, ó, no cantinho ali, ó, o quanto tem de... De mana subindo, mana não, é energia, né? Aqui no... Aqui é energia confundindo com o mana. Ai! E não, e não faço... Ai! E não deixa faltar 1, tá, gente, ó? Porque o 1 acaba com a sua... Deixa eu usar aqui o 4, pouquinho. Tá? O 1, sempre ativo ali, ó, pra poder fazer o quê? Pra me gerar escudo, tá? A armadura, quase que eu não tinha notado isso, ó, tá? Deixa eu contar de mana, tá bom. O último modo daquele bicho ali, ó, tá? Botou o imune aqui, ó. Tô com 3 mil e depois até ficar um pouco mais aqui, tá? Ó, 3, 400. Aí, tá bom. Agora ficou mais sossegado. Matar aqui o bichinho, ó. Quem eu matar aqui, ó, tá? O corrente, me gera bastante escudo, ó. Show! É uma... Um pouquinho aqui. Mais um pouquinho ali, ó. Vou usar o 3 de novo aqui, ó. Pra não ficar sem mana. Ui, os bichos estão bravos aqui. Tão quase uma hora aqui já. E a Nicaninha tá matando, hein? A Nicaninha tá matando esses bichos, rapaz. Deixa eu concentrar aqui, que agora... Quando você tá jogando... Quando você tá jogando... O que acontece, gente? Deixa eu apertar o P aqui, ó. Eu entro em pausa, tá? Só que possível fazer pausa... Quando você joga sozinho. O que acontece? Eu tô indo para uma hora e seis. Eu preparei pra gravar tudo. Quando você volta, assim, do nada... Você, tipo... Dá um branco da coisa aqui, entendeu? E aí, geralmente, é onde eu morro. Tá vendo? Vim vidraceiro. Eu aperto um, tá? Sempre um... Jogo um ali quando puder, tá vendo? Tá vendo? Ali de travar eles, você faz o quê? Gera escuro, tá? Olha lá. Aí, eu vou investir de trás ali, ó. Um aqui de novo e vai. Primeiro, como eu tenho bastante, ó. Matei ele. Essa Nicaninha tá forte, hein? Olha lá. Vai ter alguns Revegane ou Corrompido, ó. Eles são do osso duro do Rue. E essa... E essa Nicanha, gente, não tá... É uma Nicanha Prime, não tem Reven, tá? Vou apertar o dois aqui de novo. O três, desculpa. Vai gerar um pouco de mana aqui. Pra não ficar sem mana. Perto um aqui, ó. Sempre que você puder, joga um, tá? Sempre joga um neles, tá vendo? Pra eles vão atirar em você, ó. E você tá tentando matar eles, não tá tomando dano. E se acabar o seu escudo aqui... É complicado, ó. Tá todo mundo com um aqui na frente, ó. Agora eu tô mais a potência aliviar. Um de novo, ó. Jogo um. Beleza? Tem um aqui atrás, ó. Jogo um nesses bichos aqui. Tá? Vamos lá. Matei eles. Na morte, eles geram o quê? Eles geram pra mim energia, tá? Por quê? Apertei o três aqui, ó. Deixou um dez segundinho, tiro de novo. É bom tu fazer isso aqui, ó. Usando um, tá? Porque... Se ele tirar o seu escudo... Rapaz, os bichos tão ficando mais duros aqui, ó. Ó, um nesse bicho de novo. Vai pro mais fácil. E o que eu vou fazer, gente? Quando eu vi um acólito aqui... Pra eu não morrer pra ele... O que eu faço? É eu jogo a ult. Pode ver que eu não jogo muita ult aqui, ó. Deixa eu gerar aqui, ó. Mais de mana aqui. Ah, já biado também, viu? Meu E tá frenético aqui, viu? E não há... E há sozinho, né? Não há sozinho. Porque muita gente tá jogando console e não tem amigo, né? Então, se você prefere jogar... Tentar fazer uma obede que funcione. E esse aqui, ó. O legal, gente, que não tem riven. Ela tá matando o bicho quase leve de 200 aqui, ó. Ó, uso um de novo aqui. Tá, veio o bicho. Eu aperto o 3 pra gerar um pouquinho de mana. Deu 10 segundos, tá bom pra mim, ó. Se eu matava, gerar a mana, né? Ó, agora vai vir o acólito, tá vendo? O que eu vou fazer o acólito? Eu vou jogar um aqui. Ó, um de novo ali. Esperto. Quando ele vir aqui, ó. Vai ter uma animaçãozinha aí falando, beleza? Quando ele aparecer, voltar. Usei o ult. Ó, do meu lado ele apareceu, viu? Vamos lá. Vamos lá. Malivita. Morreu? Morreu. Uso um de novo aqui. Você vê, né, rapaz? O bicho é bravo. Então, assim, o bom, assim, da ult do Herald, que ele fica imortal, né? E os bichos vêm pra cima de você, velho. E se você morrer, matando... Nossa, esse aqui, ó. Eu não sei por que tem hora que esse bicho, ó. Eu tô dando, dando. Agora, assim, não sei se ele se defende, é. Ele não quer morrer, não. Olha aí. Vamos lá. Pronto, gente. Voltei ao normal aqui, ó. Voltei a dar uma ultradinha aqui, de leve. Pegar um aqui, ó, nesses bichos aqui. Pode ver que o meu escudo é quanto... Eu tô com 2.700, tá vendo? Eu vou jogar aqui uma sequência de bicho aqui, ó. Joguei um ali, ó. Rapaz. O bicho quer tirar mana, quer tirar minha mana. Vou dar o 3 de novo, deixar 10 segundos aqui, tá bom? Vou dar um aqui de novo. E eles tiram sua mana rapidinho, esses bichos, velho. Nicaninha aqui, ó. Até uma hora aqui, você vai de boa. Dá pra ficar até mais um tempinho? Mas... Ah, já dedo com o Reddust, rapaz. Do gansado aqui, ó. Porque a Nicaninha, velho. Você tem que sustentar o dedo dos bichos aí. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui a build. Tem um mod. Esse mod tá fazendo uma diferença aqui no aço. Porque ele tira a armadura dos bichos, velho. Nos mob aqui. Isso tá da... Ó, flag 215, ó. Dá um trabalhinho. O bicho não é aquele... Vamos lá, tira. Ó, de novo aqui, ó. Mas é bom que quiser montar uma Nicaninha dessa. Ih, vai ser muito bom, ó. Tá? Imagina que tá bom aqui, né? Vamos fazer uma hora? Falta dois minutinhos aqui, ó. Pra vocês acompanharem aqui, ó. Ó, você ia pegar mais uma aqui, ó. Ó, tira o escudo. Tira o escudo, não. Vamos usar o 3 pra ter um pouco mais de mana, tá bom. O 3, o hero, deixa só alguns segundinhos apertado. Não precisa deixar muito não, tá? Porque quando você matar muito rápido... Geralmente uma build eficaz aqui com aço, quando você mata em uma hora cinco mil bichos, é que ela tá sendo bem eficiente. Porque eu já fiz essas contas aqui, ó. Eu vou apertar o P pra vocês verem, ó. Geralmente, quando em uma hora eu mato cinco mil bichos, ó, tá vendo aqui, ó. É sinal que tá legal, tá? E morri três vezes, gente, ó. Infelizmente. Nessa de pausar, voltar... É aqui que eu morro, ó. Ao invés do Perto, eu vou voltar aqui, ó. Eu me desconcentro aqui. De novo, ó. De novo. Ai! Não, eu apertei errado o botão. Peraí. Um. Ferrou, 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 ferrou. Um. Nessa aqui, ó. Enquanto eu vou voltar ao normal. Vou voltar aqui. Ultar, filho. Não. Eu ultar, filho. Não é por... O que é você aqui? Ah, tá ultado já. É nessa aqui. Quando você tá jogando de boa, é... Quando eu dou uma pausa e volto... Pronto. Voltei ao normal aqui. Vamos lá. Beleza, gente? Será que eu vou matar... Ah, vamos pra estação, vai. Ah, eu já mostro o vídeo pra vocês. E a Nicaninha tá legal, gente. Pegar um... Imagina o bicho-tancão dele, como o Gnarus e o Drin, né? Olha. Tá bem eficiente aqui, ó. Legal, né? Nicaninha. Vou ultar aqui um pouquinho. Fica safe. Jogo um aqui. Ninguém faz nada. Vou pegar o 3 aqui um pouquinho. Ó, o 3 ativo de estudo. Tá 10 segundos ali, ó. Beleza, vamos lá. E sempre tem um tanquezinho aqui. Olha isso. Ah, tem que me matar? Não. Não vai me matar, não. Já eu tô indo pra saída. Uma horinha. Oxi. Oh! Olha a sacanagem. Você viu o que eles fizeram? Mataram o Telo lá no ar. Quando eu voltei aqui, eu... Vamos lá. Eu voltei aqui, ó. Eu voltei lá pra minha... Olha só. Essa foi ilar, hein? Mas tudo bem. Deixa eu pegar... Eu vou te pegar um Live Support aqui. Pra não correr risco de... Morrer ali no finalzinho, né? E lembrando, gente. Aqui no finalzinho... Se você deixar zerar... O tempo aqui... Tipo... Adeus. Não vai tecer na sua vida. Você morre e já era. Vamos lá. Bom, aquela ali foi... O bicho me tirou no ar. Voltei pro meu... Meu Warframe, ó. Foi executado. Ah, deu pra brincar. Ufa! Uma hora e treze. Fiquei uma hora lá. Deu três minutos de pausa. Bom. Fora as relíquias, né, gente? O recurso... Ah, lembrando, gente. Vinte e quatro. Geralmente, tá dizendo assim... Eu tô sem um buff, né? Dá isso daqui por hora. Então, infelizmente, eu preciso aí, pelo menos... Seis horas, se a gente tiver nenhum tipo de bônus e afinidade. Eu trouxe meu cachorrinho aqui. Minha gata e minha... Tchuchuquinha. Né, o gato, né? Pra miar. Não deu bônus, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a build. Vamos lá. Isso aqui do nosso Harrow. No finalzinho. Foi sofrimento, rapaz. Vai tudo bem. Vou ali pra Lycana também, tá, gente? Vamos lá. Vamos saber do Harrow aqui. E o que que eu fiz aqui pra deixar ele vivo, né? Eu coloquei aqui, ó. Tá vendo, ó. Da Valkyrie. Tá, ó. Assolta um grito de guerra que aumenta a velocidade de ataque dos seus aliados, enquanto diminui a velocidade dos seus inimigos, tá? Só que o legal ali, ó. Aumento de armadura. 99,5%. Aumento de velocidade de ataque e diminuição de velocidade dos inimigos. Show? O que a gente tem aqui, ó. Pode ver que tinha até mais espaço. Até pra ficar mais forte, o que eu poderia fazer? E eu poderia colocar isso aqui, gente, ó. Que seria também interessante quem quiser colocar depois o Amiga Correros. Você pode colocar o Steel Fiber aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Aumento o meu dano corpo-a-corpo. Eu jogaria aqui. Mas pra isso eu tenho que colocar, o quê? Uma aura nova aqui, tá? Então o que eu colocaria aqui nessa buildzinha? Eu colocaria isso aqui, ó. Tá vendo? Uma forma umbra. Porque assim eu posso colocar qualquer tipo de forma ali. De polaridade ali, tá? Voltando pra build. Coloquei o Adaptation aqui, tá? Coloquei um pouquinho de alcance pra poder ajudar na 1. Tá? Que a 1 faz o quê? Conjura uma onda de energia que acorrente os inimigos. Tá vendo? Olha lá. Isso aqui, o que acontece? Escudo de acerto, tá vendo? Me dá 298 de escudo. Pra cada um que acertar. Beleza? Então como eu tenho escudo, eu coloquei. Coloquei Redirect e coloquei o Vigor. Lembrando, gente. Você pode fazer de outra maneira a build, tá, gente? Aqui é só uma... Uma... Um tipo um notch pra você estar montando uma buildzinha em cima do que você achar ele legal. Coloquei o Bleed Rage aqui. Pra dar um pouco mais de força pra mim. Tá? Por que que acontece? Depois eu tirei a eficiência aqui, ó. Pus uns Streamlines. Você viu que eu nem coloquei energia, né? Eu não coloquei Flow na build. Porque quando eu uso o A3 aqui, ó. Tá vendo? Cada inimigo que eu matar, vai me gerar um pouco de energia. Então Flow não influencia tanto. Tem gente que gosta de usar, mas aí vai do caso, tá? Coloquei aqui o Streamlines pra compensar um pouquinho a perca aqui. Dá até pra brincar depois de mudar isso aqui, tá, gente? Até poderia tirar isso aqui pra outra coisa, tá? Mas pra isso eu teria que colocar uma polaridade aqui. Show! Coloquei aqui o mod da Valkyrie. A ampliação War... O que é? War... 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 Tá vendo, ó. Enquanto ativa, a duração da Valkyrie aumenta em 2 segundos pra cada abate. O que acontece? Eu uso essa magia dela. E não me preocupo, porque quando eu mato, vai estacando. Então praticamente vai ficar infinito. Só quando vem o Alcoólito ali, que eu fico esperto. O que eu faço? Quando vem o Alcoólito ali, eu jogo 4. Tá? Jogo 4. Mas assim, vida e mexe, depois que eu mato ele, eu esqueço de usar 1 às vezes. E aí, sem o 1 ali ativo, eu perco o escudo. E aí eu morri aquelas vezes de bobeira. Duas vezes eu morri de bobeira, e a terceira foi o que você viu lá, né? Fui da Valkyrie, me mataram no ar e dancei. Coloquei um Guardian, um Guardian. Eu não sei se vai se poder mudar aqui. Porque tinha uma hora que ficou difícil, tá vendo? O Guardian, o Adaptive me ajuda lá. Até os 30 minutinhos, até que vai bem. Mas depois dos 30, 40, 50, não tá tão eficiente. Mas eu mantive, tá? E aqui o Fury, que é legal você ter também, ó. Com aceito crítico, 60% de chance de mais de dano de corpo a corpo nas armas brancas durante 18 segundos. Legal isso aqui. Show? E aqui eu trocaria. Depois eu vou mudar isso aqui. Mas aí seria para 5 formas. E eu tenho aqui, ó. Eu sempre usei o Heros para fazer trio. Espera, não. Boas planícies, tá vendo? Quem quiser depois ver aqui, ó. Esse é o build que eu uso para poder fazer no Heros lá. Sempre usei, né? Aí eu falei, poxa, por que eu não fazia um Heros para sobrevivência? Dá, dá. É um pouquinho sofrido, mas eu devo fazer. Beleza? Eu vou deixar aqui rapidinho a céu, pra vocês verem. Beleza? Depois dá uma pausa, vamos entrar em detalhes da build. Mostrar também aqui a Nucro Curva. Nem usei ela praticamente, pra nada aqui. Show. A primeira coisa que eu deixei também aqui, achei legal também deixar na mão aqui, ó. Tá? Eu usei Power Spike. Show? Tá aqui, ativo. Eu só vou mudar aqui, gente. Porque como eu faço sempre trio com ele, eu vou acabar esquecendo, tá? Aqui eu uso para fazer trio, eu uso esse aqui, ó. Void Strike, tá? Mas é outra coisa. Beleza? Mas vocês usam na mão pra poder fazer a buildzinha sobre vivência. Show? E aqui a Nicaninha, que vale a pena. Ó, Nicana Prime, tá, gente? Aí vamos lá discutir a buildzinha. O que ela tem, gente, ó? Eu tenho até um Riven na Nicana, tá, gente? Não usei ainda, porque eu não consegui colocar nada assim interessante nela. Tá? Mas essa Nicana aqui, o que ficou legal aqui, ó. Se você quiser montar uma corrosiva, seria até melhor. Com aquela sobrevista que eu fiz, tá? O que eu fiz aqui, ó? Tá viral porque eu tenho aqui um Prime 5 Strike, também com o Toxic mais o gelo aqui, tá? Beleza? Aí coloquei um pouquinho Pressure Point e joguei alcance, tá? Ó, Argon Shatter, pra dar mais crítico. Show. E aqui que vem o X da questão. Esse mod, gente, ele tá fazendo diferença aqui no Aço. O que acontece? Olha lá, dano colosivo, certo? Tudo bem, mas ó, reduz a armadura inimiga. Ó, dano colosivo reduz a armadura inimiga, tá vendo? Então eu tenho aqui 26 pontos de dano colosivo. Então o meu dano, ó, reduz a armadura inimiga em 6. Confesso que esses 6 que eu não entendi, quem que puder deixar aqui no descritivo, o que seriam esses 6, eu não sei o que, assim, ó, não sei se a tradução tá errada, né? Então, dano colosivo, show. Reduz a armadura do inimigo em 6. 6? Eu sei que eu tô batendo, batendo, de hora que, bicho, zera, tá? E basicamente seria isso, tá, gente? Aqui, eu vou tentar depois colocar uma... Eu não sei aqui, ó, talvez, o único lugar que se encaixaria... Esse Riven, talvez seria aqui, ó, tá vendo? Tiro dano crítico, né? Eu tenho aqui... Não, mas não tem dano crítico, eu tenho que rodar esse Riven ainda. Beleza? Mas aí é uma sugestão pra quem não quer, não tem uma... Uma crônei, não tem mazal. Faz essa buildzinha aqui, que vocês vão gostar. Falou, gente? Então deixa o likezinho no vídeo. Ficou alguma coisa aqui? Acho que não, né? Só isso, né? Então, beleza? Deixa o likezinho. Esse aqui foi nosso Hero Valky com a Nikana Prime. Falou, pessoal? Um abraço pra todo mundo aí. Deixa o like. Boa segunda-feira pra todo mundo aí. Valeu! E deixa o like.